Fala aí, pessoal, beleza com vocês? Tá aí a matéria aí pra vocês aí que eu soltei no vídeo anterior, né? Tá aí, apesar da promessa do presidente eleito, a embaixada brasileira não poderá mudar para Jerusalém. Beleza, ok, um monte de gente comentou no vídeo, eu espero que esse monte de gente venha pra esse vídeo aqui também, tá? Um monte de gente comentou no vídeo, um monte de gente me xingou, um monte de gente me chamou de, falou que eu tô botando fake news, um monte de gente que falou que eu tô colocando matéria da Folha, olha só, eu sou um canal de Israel. Eu não uso o canal, eu não uso o site brasileiro, eu não uso fonte brasileira pra falar porra nenhuma, beleza? Eu não posso, porque isso aí vocês já estão no Brasil, já tem no Brasil, matéria brasileira de site brasileiro. O que eu mostro é o que sai a porra de Israel. Querem ver de onde eu tirei? Eu já deixei o link lá, eu já deixei o link lá no canal da fonte, tá? Antes que vocês falem, mas beleza, eu tirei daqui, ó, canal 10 de Israel, ok? Tirei daí, tá aqui, ó, tô duvidando? Eu vou deixar de novo a fonte aí pra vocês aí embaixo, aí, ó, traduzam a matéria, tá? Entra no Google Translator, traduzam, Google Chrome, traduzam do jeito que vocês quiserem, tá aí a matéria aí. O que eu fiz foi traduzir a porra da matéria pra vocês, tá? Que virou isso aqui. Eu não coloquei nem tirei palavra nenhuma daqui, beleza? Tá aí. Eu só traduzi. Agora vocês caíram em cima de mim por uma matéria que eu simplesmente só traduzi pra vocês. O que sai o Israel, dane-se, que foi a folha que soltou e o canal 10 pegou. Eu tô transmitindo a notícia que saiu o Israel, tá? Pelo canal 10, aqui. Agora vocês caíram em cima de mim como um bando de esquerdista, vocês agiram como a porra de um bando de esquerdista. Eu não tô generalizando não, tá, gente? Eu não tô generalizando não. Mas tem alguns aí que me decepcionaram, tá? Tem alguns que me decepcionaram. E, pô, vocês que saíram me xingando, podem sair do canal. Eu não faço questão de número aqui. Eu faço questão de quem quer me acompanhar e quem quer acompanhar o Realidade Israelense. E, principalmente, quem quer acompanhar a Israel, tá? Agora falar que eu faço fake news, não. E falar que eu me baseio em folha, não. Eu conheço muito bem a folha, eu conheço muito bem qualquer mídia que vocês imaginarem. Tá? Eu não tô nessa de hoje. Eu tô com Realidade Israelense há pouco tempo. Mas eu não tô metido em meio de mídia há pouco tempo. Tem muito tempo. Entendeu? Agora não venha me falar que, que, ah, eu não sei da folha de São Paulo, que a folha é fake. Eu sei que a folha é fake, porra. E dane-se que a folha é fake. Eu não tenho nada a ver com isso, cara. Eu tô botando a matéria que saiu Israel pra mostrar pra vocês o que que sai Israel. O que que é? Vocês só querem ver isso aqui? Eu traduzi essa matéria aqui também pra vocês. Ó, todo mundo adorou. Fez festinha, soltou fogos. Tá aí, né? Tá aí no site aí também. Tem vídeo aí também. Todo mundo soltou fogos nesse dia. No dia que eu mostrei essa aqui também, todo mundo, ah, soltou fogos, fez festinha. Falou, pô, Marcelo, valeu, não sei o que lá. Aí hoje eu mostro a outra matéria que sai aqui. Eu sou o culpado dessa merda, porra. O que que eu tenho a ver com isso? Cara, justamente por eu não mostrar fake news é que eu mostro os dois lados. Eu mostro quando é positivo pra ele, pro Bolsonaro, e mostro quando é negativo. Agora eu tô reparando que vocês estão cometendo um puta de um erro. Vocês estão cometendo um puta de um erro. Vocês, em primeiro lugar, vocês estão agindo como esquerdistas. Esquerdista que cai em cima, que nem vocês estão fazendo. E hoje vocês, não todos, prestem atenção. Aliás, quem fez, sabe. E quem não fez, também sabe. Então vocês que não fizeram, pode ficar relaxado. Eu não tô falando com vocês. Eu tô falando dos que fizeram. Dos que agiram como esquerdista. Comigo aqui, hoje aqui. Vocês estão agindo como esquerdista. É assim que a esquerda age. Isso mostra aí que os neodireitistas aí, os novos direitistas, que não são direitistas raiz que nem eu. Entendeu? Eu posso dizer que eu não sou nem de direita, porra. Eu sou de extrema direita. Tá? Eu não sou nem de direita, se vocês querem saber. E vocês aí que se dizem os novos de direita, vocês não sabem de nada. Vocês são um bando de lunáticos. Vocês continuam a esquerda. Vocês estão agindo como o PT, como o povo do PT, como o povo do Lula. Não é assim que age a direita. A direita age unida. Uma coisa é você conversar, discordar. Outra coisa é você cair em cima, xingando e me batendo. Eu não tenho nada a ver com isso. Beleza? Vocês têm muita coisa pra aprender. E eu afirmo de novo, sobre Bolsonaro e sobre qualquer um. Não tenho político de destimação. Eu não tenho político de estimação. O único político de estimação que eu tenho é o Trump. Porque ele tá aí, ele já aprovou, ele já fez e já tá fazendo além do que ele prometeu. Tá? E ele é muito, muito de direita. E ele já aprovou isso. O Bolsonaro ainda tem que provar. Então eu apoiei ele. Tem vários vídeos no canal. Aqui no canal, apoiando ele, meu, apoiando ele. Beleza? Mas vamos cobrar do cara. Ou vamos endeusar. Ô, porra, o Bolsonaro agora virou Deus também. Na parada. Vocês vão cometer o mesmo erro que cometeram com o Lula na época. O Lula era o Deus. Vocês viram o que ele fez. Então vocês vão deixar também o Bolsonaro virar uma nuvem em cima de vocês. Vai ser um Deus. E aí? Não, porra. Ele é só um político. É um funcionário público. O empregado de todo mundo, de todos vocês aí no Brasil e meu também. Entendeu? O que que tá acontecendo com vocês, cara? Vocês tão confundindo as coisas por causa de quê? O que que tá pegando? Sinceramente, eu não sei. Eu não sei. Agora, os que me esculacharam hoje, saiam do canal. Os que me esculacharam hoje, saiam do canal. Se vocês não saírem, eu vou sair vocês. Eu vou bloquear vocês. Beleza? Se vocês não gostam de matérias que saem, só gostam das matérias cor-de-rosa que saem de Rael, dane-se. Eu mostro tudo. Aqui não tem fake news. Aqui não tem mundo cor-de-rosa. Aqui tem realidade. Se sai essa matéria aqui, que tá aí na tela pra vocês, eu mostro. Como eu mostrei. Eu até tirei a foto desse jornal aqui em casa. Tirei a foto da porra do jornal em casa pra mostrar pra vocês. E tem esse jornal guardado até hoje. Como a recordação. Entendeu? Tem. Tão duvidando, eu pego. Pera aí. Aqui, bando de trouxa. Aqui, ó. Se eu não guardei. Tá aqui, ó. E olha a data dessa porra desse vídeo. Tá? Eu guardei de recordação. Porque eu gosto do Bolsonaro. Porra. Agora não é assim que age não, gente. Não é assim que o povo de direita age. Procura saber como que o povo de direita age. Se vocês se acham de direita, tratam de agir como direitistas. Ou minarquistas. Ou monarquistas. Ou qualquer coisa do tipo. Agora não ajam como comunistas de direita e esquerda. Vocês hoje foram imundos. Não tô generalizando de novo. Não atinge a quem não fez comigo. Vocês que não fizeram. Então, fora. Meu papo aqui é só com o povo que agiu errado hoje só. Então, vocês têm muita coisa pra aprender. Beleza? Muita coisa pra aprender. Eu tenho a direita na veia, porra. Tá? A extrema-direita até. Mas a direita, a extrema-direita é nazista. Idiota, burro. Quem falou? Partido de Hitler era como, porra? Era de direita? Era de extrema-direita, por acaso? Procura descobrir. Procura ler. Procura entender. Procura saber. Se realmente ele era de extrema-direita. Nem de direita ele era. Você não sabe de nada. Você não sabe, quer dizer, porque ele apoiou os muçulmanos. Você não sabe de porra nenhuma. Neo-direitista de merda. Tá? Saiam do canal. Vocês que me esculacharam hoje. Podem sair. Eu não quero número. Eu quero pessoas aqui. Tá? Quem tá aqui, eu podia ter jogado esse caralho fora. Olha a data da postagem do vídeo. É 2 do 11. Hoje é 17 do 12. Eu guardei, porra. Eu guardei. Vai ficar guardado de lembrança. Vai ficar guardado de lembrança. Eu não tô aqui pra fazer festinha. Nem pra agradar ninguém, não, caralho. Eu tô aqui pra mostrar notícia. E se eu tô falando palavrão hoje. Dane-se azar. Desculpa. Mas é que hoje alguns me tiraram do sério. Tá? Então, beleza. Então, a partir de agora, a Realidade Renense vai ter que ser um canal fake news. Que só vai poder mostrar notícias cor-de-rosa. É isso? Hum? Quando sai alguma coisa que não seja do agrado de vocês, é porrada em cima de mim. Como se eu tivesse escrito a matéria. Não, Marcelo. Mas você tirou da folha. Eu não tirei da folha. Porra. Já mostrei. Tá aqui, ó. O link tá embaixo. Esse canal aqui. O link tá embaixo. É o canal 10 de Israel. Tá aí, ó. A matéria. Pega e traduz a porra. Não foi, porra. Pra tirar matéria de folha, eu não preciso. Você já tem no Brasil? Eu mostro o que mostra em Israel. O que sai em Israel. Vocês têm que entender. Vocês estão muito, sabe? Não tô generalizando. Vou ter que avisar. Porque tem os lesados aí também, né? Tá? Então, entendam. Tá bom? Entendam. Tá? Assim fica difícil, gente. Assim fica difícil. Eu me esforço pra cacete com essa porra desse canal. Tá? Me esforço pra cacete aqui. Pra levar Israel pra vocês. De todas as maneiras. As informações na lata. Doa quem doer. Seja bonito ou não. Não ou não. Aí vocês vêm me esculachar. Então quem que sabe eu paro com essa porra. E vocês fiquem com a porra da folha. Entendeu? Fiquem com a folha. Fica com as notícias fake do Brasil só. Fiquei com a Globo. Tá? Mas eu vou deixar o último recado pra vocês. Aprendam uma coisa. Político. É político. Vocês estão entendendo a mensagem? Político é um funcionário público. Não é um Deus. Político não é aquele cara que você tem que confiar de olhos fechados. Político é aquele cara que você tem que dar credibilidade. Mas abrir os dois olhos. E ficar muito de olho neles. Não interessa quem seja o político. É isso. Tchau, tchau.